Gatou na Masciva! Sai putinho, sai putinho, pô! Filhado do rosto, só fiz! Sai putinho! Vai! É, Cláudia, vende o que mexe com a mãe Quem tá presente, as novinhas ali, hein Que colocou nesse jogo pra gente Apolheu assim pra ela Apolheu assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Me desce o bumbum, vai me mexer o bumbum, me desce o bumbum, vai com o bumbum, vem com o bumbum. Auzia o robocê-pê-linha, hein? E aí, filhote! E aí, flutuamente, que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas ali, hein Fica loucando e se joga pra gente Aparece pra ela Aparece pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, mexe o bumbum, tam-tam-tam Vem, mexe o bumbum, tam-tam-tam Vem, mexe o bumbum, tam-tam-tam-tam Vem, mexe o bumbum, tam-tam-tam-tam Cora! 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 Tchau, tchau.